Olá, meus amigos, tudo bem? Aqui é Francisco Aguilar, nós estamos aqui na Jarfell Saara, em Mogi das Cruzes, São Paulo, tá? Tradicional fabricante de máquinas para construção civil, desde março de 1972, tá? Nós estamos falando de 52 anos de existência, domínio total e absoluto, tá? Mas eu quero falar, na verdade, dessa máquina que está aqui. Super produtiva HP 6.4. Bom, nós estamos aqui num espaço aberto, onde você tem outras máquinas sendo montadas aqui também, sendo finalizada, tá? Então, essa máquina é a bola da vez que eu vou te explicar. Por que bola da vez? Ela tem a opção de ter comandos parciais manuais, ou também, se você quiser, um piano com CLP, com IHM, com automação total. A máquina trabalha sozinha, não depende de operador. Mas, veja bem que coisa importante. A super produtiva HP 6.4, ela trabalha com unidade hidráulica, que dá exatas 4 toneladas de pressão. 4 mil quilos de pressão no bloco, ou no paver, ou na guia, ou na canaleta, ou no meio bloco, porque ela fabrica uma infinidade de forma. Basta você usar aqui o espaço físico da vibração e colocar as formas. Mas, falando em espaço físico da vibração, além dela dar as 4 toneladas de pressão, ela é servida por um, dois, vibrador cartelacrado a óleo, tá? Super lubrificado para trabalhar com alta vibração. O que mais que ela tem? Para que você possa poder comparar com as demais máquinas que você pode ver no mercado. Aqui em cima, na hora que ela prensa com 4 toneladas de pressão, na hora que essa peça com o extrator chega no bloco, ela aciona esse moto-vibrador que está aqui em cima, criando uma onda de vibração, acelerando a penetração na forma. Ou seja, quando eu falo acelerando, quer dizer que ela vai reduzir o tempo de compactação. Consequentemente, ela vai aumentar a produtividade, tá? Mas não para só nisso, não. Além desse moto-vibrador que está aqui, aqui embaixo, onde tem um injetor de tábua, ela tem um outro moto-vibrador, ela vibra a tábua junto. Então, ela vibra dos 4 lados. De cima para baixo, de baixo para cima e nas laterais, tá? Dando a você uma qualidade fora de série no seu artefato de cimento, tá? Bom, gostou da máquina, gostou da ideia? Ela tem injetor automático de tábua, ela tem sino reservatório, tá? Ela tem diversos incrementos, como a gaveta dosadora, quando vem para frente, ela tem um agitador de massa que ajuda a empurrar o material para baixo, fazendo com que a máquina produza muito mais. Essa é a super máquina, que você pode escolher com painel, como eu disse, parcialmente automatizado ou totalmente automatizado. Faz o seguinte, anota esse endereço aí embaixo. Rodovia Mogi Bertioga, quilômetro 61,5, Vila Moraes, Mogi das Cruzes. É nesse endereço que está instalado a Jarfel Saara, numa área de 72 mil metros quadrados, com mais de 10 mil metros de galpões, produzindo uma infinidade de máquinas, tá? E aqui é que você vai nos visitar e nós vamos te receber com um cafezinho, sem nenhum compromisso comercial. Vamos te mostrar os maquinários, vamos te mostrar a fábrica, vamos te mostrar as vantagens de cada modelo, porque são diversos modelos, tá? Vamos te passar um plano de pagamento que vai caber no seu bolso, caso você tiver interesse de comprar. Vamos tirar a sua dúvida técnica, tá? Com relação à produtividade, a custo, a margem de lucro, espaço para instalação. Por quê? Porque nesses 52 anos que nós fabricamos máquinas, eu sou consultor de negócio e ao mesmo tempo, eu vou poder te dar todo o suporte para que você não erre na sua escolha. Se é esta máquina ou uma máquina mais complexa ou mais simples, tá bom? Exatamente isso, seu Francisco, só passando aqui para lembrar que quando você compra uma máquina dessa aqui na Jarfel Saara, você não tem só o melhor atendimento do mercado, mas você também tem promoções. Quando você compra uma máquina dessa, você leva para a sua fábrica duas formas inteiramente de graça na sua mão. Você escolhe as formas, você escolhe como você quer fazer dinheiro aqui na Jarfel Saara. E mais ainda, se você quiser diversificar o seu investimento, comprar formas adicionais, você tem 33% de desconto nessas formas. Então corre, se você quiser saber mais, corre no nosso site www.jarfel.com.br para ter mais informações sobre essa máquina e todas as nossas máquinas para artefatos e blocos de concreto. Voltou para você, Francisco! Não esqueça de anotar o nosso endereço e tem uma vantagem para você chegar aqui, se você vier de carro. Coloca no Waze apenas Jarfel Montagem e ele vai deixar aqui na minha porta. Vou aguardar você, tá bom? Entre em contato com esses telefones aqui, caso você queira ir aqui da esquerda. Fale com os meus consultores técnicos e eles vão poder te dizer exatamente qual é o preço dessa máquina e como é que você paga ela. Quanto que você dá de sinal, quanto que você paga na segunda parcela, como é que você vai pagar por mês, tá? Porque afinal de contas, são financiamento próprio em até 48 meses, tá? Sujeito é óbvio, aprovação de crédito. Conta comigo, eu sou Francisco Aguilar. Conta comigo, eu sou Francisco Aguilar.